Olha, já são duas e meia e as minhas esfirras abriram, não deram certo. E eu tô fazendo tudo de novo. Tive que assar aquelas bolinhas que vocês viram, que eu mostrei, que tava grande. Acho que cresceu demais quando eu peguei, sabe? Eu peguei a primeira pra enrolar e não deu certo. Então eu assei e fiz de pão, porque daí eu não podia mexer mais, sabe? Eu saí, deixei a massa crescendo, não deu certo. Estou fazendo tudo de novo. Minha mãe tá lá embaixo lavando a louça, porque eu sujei tanta coisa. Tô aqui, ó, vou ler o livro pra Elisa, pra ela poder dormir. E hoje eu vou deixar ela dormir até mais tarde. Vou deixar ela tirar uma soneca longa, porque a gente vai viajar nessa madrugada, entendeu? A gente vai sair de madrugada, então vai ser um pouquinho diferente. Eu estou testando, vamos ver se vai dar certo. Ah, você tirou da Gigi? Então tá, eu vou fazer ela dormir e daqui a pouco eu volto. Sabe aquela história da soneca de deixar ela dormir e mais e tudo mais? Mas todo dia eu tenho que acordá-la, certo? Todo dia eu tenho que vir aqui e chamar a Elisa, senão ela dorme. Lelê, que é Lelê, ela tá pedindo pra ler o livro ali. Mas hoje não sei o que deu, que a Elisa... Eu tive que ficar aqui do lado dela basicamente o tempo todo. E ela acordou umas três vezes, ela não conseguiu dormir. Ela dormiu só duas horas. Ela dormiu de três a cinco. São cinco horas e três minutos. Lelê, Lelê. Você quer ler? A mamãe vai ler pra você, tá bom? Olha só. Está um auê. Pois é. Aqui está. Ainda tá assim. São cinco horas e vinte e dois minutos, tá? A gente vai começar a arrumar a mala agora. Uma já está arrumada, tá? Só tá faltando aquela ali com duas malas, né? Como eu te mencionei em outro vídeo. A Elisa tá aqui, ela vai tomar... Ela já comeu uva e a vovó tá picando uma mexerica pra ela, né? Mexerica? Né? Dozou? Uva. Uva você já comeu, né? Oixe, eu coloco o babador assim, ó. Dozou. Enquanto ela fica aí comendo, a gente vai terminar de amar. Queimadura de primeiro grau. A minha mãe. Deixa eu queimar as estirras, olha, elas grudaram, né, mãe? Será que vai soltar? Acho que vai, mas esquina queimada, não. Isso aqui é só um postadinho. Só um branqueamento artificial. Olha, desgrudar tudo, menina. Eu devia ter colocado uma forma maior, né? Mas o importante é que, olha... Imagina. Eu já experimentei as que abriram, eu sei que tá boa. Olha só. Depois de muito, 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 muitas horas, quase sete da noite, a gente finalmente finalizou. Finalmente finalizamos suas malas, ó. E a Elisa tá ali, ó. Porque ela tá querendo ir junto com a vovó. Né, Elisa? Você vai pro Brasil? Sushi? Sushi. Você gosta de sushi? Agora são dez horas. Pois é. A gente ficou até agora. Agora eu consegui terminar de arrumar as coisas. E aí eu fui tomar banho e dei banho na Elisa. Acabei de dar um banho na Elisa. A gente vai sair daqui de casa daqui duas horas. Ou seja, a gente vai dormir, tipo, no caminho. E o Renan tá dormindo. A Elisa já tá com sono, ó. Tá bem enjoada, né Elisa? E minha mãe já tomou banho também. Tá ali deitada no sofá. Não estamos muito animadas. Ai, tá muito difícil. E é só. O tênis que minha mãe comprou foi esse aqui, ó. E ela queria, tipo assim, que fosse, sabe, sem cadarço. Só pra ela colocar. Então é bem prático. Ela pagou 13 dólares nele. Foi super leve. Bem prático, assim. Não tem marca, não tem nada. Mas pra viajar, sabe, pro dia a dia também tá ok pra gente. Duas horas e 12 minutos e a gente saiu de casa agora. Pra levar minha mãe no aeroporto. Olha como que tá. Tá escuro aí. Bom dia! Agora, eu não sei que horas são. Já coloco aqui. A gente dormiu aqui numa parada. A gente chegou aqui, era 5 da manhã. E aí a gente veio o banheiro. Mas olha que legal. Tchan, tchan, tchan. Flores. E eu tô muito animada. E aqui tem vários... Desculpa rodar a câmera, assim. Vários trailers, camping car. E a gente ficou olhando. E eu fiquei querendo. Mais ainda, né? Ai, ai. E o Mami está aqui. Bom dia! Bom dia! Você tá animada? Muito animada. Enfrentou muitas horas de voo. A cara de animação. Já foram algumas horas até aqui. Fica mais ou menos umas 3 horas e meia. 4 horas. Acho que lá de casa até aqui. Mas é isso. Estamos aqui. Só pra dar um parecer. Agora a gente vai tirar a foto ali na florzinha. Olha só esse camping car. Que bonitinho. Ele é titiquinho, olha. Super pequenininho. Mas é muito bonitinho, né? Muito fofinho. Olha só. Estamos chegando. Estamos chegando. Chegando no aeroporto de Arita. A gente já tá aqui no aeroporto. Já estamos no terminal de embarque. Que a minha mãe vai embarcar. Mas o check-in é daqui uma hora, mais ou menos. São 8 e pouco, quase 9 e o check-in é 9 e 40. Será que hora é só agora, mãe? 8 e 40. Falta uma hora. Falta uma hora mesmo, ó. Já estamos aqui. O Renan foi passear com a Elisa. Porque a Elisa está causando. Mas sabe, eu já sabia disso. Já tinha visto também. As crianças quando começam a andar, vai correndo. Quer correr, quer andar. E tipo assim, ela ainda não obedece, sabe? E ela vai. Pra longe. Aí é bem complicado. Olha lá o puff. Eu vi o puff. Tá vendo? Você viu? Você conseguiu ver? Se você viu o puff, comenta aqui embaixo. Eu vi o puff. Olha lá. Cursinho puff. E tá assim, ó. Esse movimento. E vou pro buco. Aí a gente vai fazer o check-in. Aí depois a gente vai dar umas voltinhas. Que linda essa escultura de bambu. Olha o bambu ali. Não é, mãe? Muito bonita. A gente tá aqui dando uma volta, ó. Já são nove e dez. A gente já fez o check-in. E agora a gente tá dando uma passeadinha aqui no aeroporto. Estamos aqui em frente com a janela. Olha aqui dá pra ver os anelos. A vovó vai embora no avião. Ela vai pro Brasil. A casa da vovó é lá. A casa da vovó é no Brasil? Ah, é a pedra. Ela tá vendo a pedra aqui embaixo. Ai, olha as pedras. Minha nossa. Cadê a pedra? Isso mesmo, né? Elisa, cadê o avião da vovó? Tá lá, né? O avião. A vovó vai no avião. Olha lá. O Renan e a Elisa. Eles foram ver aquele bonequinho lá. E a Elisa falou banana pela primeira vez. Ela juntou as sílabas. Ela chama banana de bar e ela chama Nami de Naná. Então ela juntou o bar de banana com o Naná de Naná. E aí ela falou banana. Eu vou ver se eu consigo filmar pra você ver. Olha lá. Minha mãe foi ao banheiro e eu tô aqui esperando. 11 horas e 15 minutos. Eu não estou nem um pouco animada. Estou me segurando pra não chorar. Porque eu já chorei várias vezes escondido da minha mãe. E se eu falar, eu vou começar a chorar de novo. E eu não quero que ela me veja chorando. Porque daí ela vai chorar também e eu vou chorar de novo. E vai ser um choro em cima de choro. Olha lá. Elisa sabe falar banana? Elisa. Elisa. Olha lá, Elisa. Fala banana. Olha. Elisa. Beleza. Fala, mamãe. Banana. Fala. Fala banana. Fala banana. Agora a gente tá aqui. São 11h42. E a minha mãe embarca 11h55 ali. Ela vai entrar ali já. Tá. Até aqui. Né, mãe? E é isso. Quer dizer alguma coisa? Até mais, né, mãe? Até mais. Que a vida é trem bala, parceiro. E a gente é só passageiro. Prestes a partir.